Tudo no meu beijo de amor, a terra vai crescer E mal e mal, deixa rolar, é bom o doido pra gente se ver E daqui agora, deixa o amor voar E mal e mal, deixa rolar, é bom o doido pra gente se ver E daqui agora, deixa o amor voar Deixa o amor voar Deixa o amor voar